Olá, eu sou a professora Heloísa, sou professora de Direito da Seguridade Social e agora na nossa aula nós vamos abordar o tema carência. Você vai aprender tudo o que você precisa saber para ter sucesso no seu concurso, tá bom? Vamos lá? Ok, professora, só um minuto. O que diz o artigo 24 da Lei 8.213 sobre a carência? Diz que carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício considerados a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência. Pessoal, número, é bom a gente guardar isso aqui, ó, número mínimo de contribuições mensais, tá bom? Então, indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. Vem pra mim. Pessoal, é o número de meses que você tem que pagar a contribuição previdenciária e a quantidade de meses necessários para você ter direito aos benefícios da Previdência Social. Vejam só, em uma outra aula, nós abordamos que existem benefícios e serviços da Previdência Social que fazem parte de uma ação coordenada capazes, capazes de proteger os segurados das vicissitudes das contingências sociais capazes de prejudicar a renda dos seus segurados, né? Alguns benefícios são substitutivos de renda, alguns benefícios são indenizatórios e alguns serviços são hábeis à capacitação dos trabalhadores e à sua reabilitação para o trabalho. Acontece que não é automático você ter direito aos benefícios, você precisa verter contribuições e determinados benefícios, eles exigem pagamento mínimo de prestações mensais e dependendo do benefício, a legislação exige um número determinado de pagamentos mínimos para que você possa ter acesso ao seu benefício. Nesse caso, o número mínimo de parcelas que você precisa verter para você ter direito a receber esses benefícios, a isso nós damos o nome de carência e é sobre isso que a nossa aula toda vai tratar. Todas as particularidades das carências estabelecidas na lei 8.213 e quantas mensalidades são necessárias para cada benefício e de que forma se estabelece que uma contribuição é válida porque isso vai variar de acordo com o tipo de segurado da Previdência Social. Tá bom? Vamos voltar para a tela. Como que conta a carência? Aí a gente vai precisar recorrer aqui ao decreto 3048. 3048 de 99. Vai depender se você é um empregado avulso ou se você é um empregado doméstico, contribuinte individual, especial, facultativo. Se você é segurado empregado, se você é segurado avulso, lembra quando a gente teve essa aula? Segurado avulso é aquele que trabalha na zona portuária. O contribuinte individual, que é, nesse caso, a gente está falando do contribuinte individual que presta serviço para várias empresas, tá bom? Nesses casos, vem para mim, nesses casos em que o segurado é empregado, ou ele é trabalhador avulso, ou mesmo o contribuinte individual que presta serviço a outras empresas, nesse caso, nós sabemos que a responsabilidade pelo recolhimento, ele não depende do segurado, ele depende do tomador de mão de obra, do empresário, do empregador. Então, nesse caso, você não precisa comprovar que você verteu as contribuições. Fica valendo a data em que você formalizou o contrato de trabalho, o contrato de prestação de serviço. Por quê? A responsabilidade pelo recolhimento previdenciário é de outra pessoa. Nesse caso, a carência passa a contar da data em que se formalizou a relação de trabalho. E, nesse caso, a gente vai pegar a data em que começou a prestação de serviço e somando os meses em que os recolhimentos foram realizados, independente da data em que esses recolhimentos foram realizados, preste bem atenção, independente da data em que esses recolhimentos foram realizados, se foi recolhidos com atraso, não importa, pouco importa para a previdência social. Por quê, pessoal? O raciocínio lógico que você tem que fazer é que essa categoria profissional, esses grupos de segurados, a responsabilidade pelo recolhimento não é deles. Por essa razão, iniciou a atividade, começamos a contar a carência. Bom, vamos voltar para a tela? Vamos. Segurado. Empregado doméstico. Contribuinte individual. Especial. Esse aqui, pessoal, quem que é? Vamos ver se vocês lembram da aula. É o lavrador em regime de economia familiar. É o pescador artesanal, tá bom? E o facultativo. O facultativo é aquele que recolhe porque quer, mas não é uma atividade profissional, é o estudante, tá bom? Não é. O facultativo é a pessoa que adere ao sistema de previdência, mas a filiação dele não é obrigatória. Nesses casos, no segurado empregado doméstico, contribuinte individual especial facultativo, a data é do efetivo recolhimento da primeira contribuição, vejam só, sem atraso. Volta para mim. Esse grupo, esse segundo grupo, ele faz parte do rol de segurados, que é a competência de responsabilidade dele. E, nesse caso, vai contar para efeito de carência somente os pagamentos que forem feitos com, até na data do vencimento da obrigação tributária, né? Até a data do vencimento e com valores, né? Que sejam de no mínimo, o salário de contribuição seja de no mínimo, um salário mínimo. Então, vejam só. Esse grupo de trabalhadores, que são os trabalhadores contribuintes individuais, e aqui, olha, você viu a confusão? Tem contribuinte individual nos dois incisos? Tem. A diferença é que agora nós estamos falando daqueles profissionais cuja obrigação de recolhimento é dele. Ele não presta serviço a empresas, tá bom? Essa é a diferença. E os segurados empregados domésticos, o segurado especial, esse rol de trabalhadores, eles precisam comprovar o recolhimento à previdência e a carência só vai começar a contar a partir do primeiro recolhimento realizado sem atraso. Poxa, mas quer dizer que se for feito o recolhimento de uma verba previdenciária em atraso, não vai contar a prefeito de carência? Nunca pode contar. Mas para que isso seja uma afirmação verdadeira, o segurado deve procurar a previdência social e recolher as multas pelo atraso e realizar a atualização monetária e aí ele faz a regularização do pagamento dessa parcela. O mero pagamento em atraso não gera efeito para fins de carência, tá bom? Só vai gerar efeito para fins de carência a partir do momento em que os pagamentos forem regularizados. São gerados, geradas, novos valores e esses novos valores gerados, eles servem para cobrir as despesas referentes ao recolhimento em atraso. Feita a regularização, automaticamente vai constar do que nisso que a regularização foi feita e a partir daí conta para fins de carência. Então vocês perceberam bem que a contagem do tempo de carência ela pode se dar de duas maneiras. Ou, para o grupo de trabalhadores em que a obrigação de recolhimento é do empregador, ela vai se dar a partir do início da prestação da atividade profissional. E para o grupo cuja responsabilidade pelo recolhimento é própria, ela vai gerar efeitos a partir do primeiro pagamento em dia. Tá bom? Vamos voltar para a tela. Gente, quais são as carências para acessar os benefícios? Bom, as carências para auxílio, doença e aposentadoria por invalidez, 12 meses, é o famoso um ano. Aposentadoria por idade, tempo de serviço e especial, 180 meses. 15 anos no mínimo. Salário maternidade para as contribuintes individuais seguradas especiais e facultativas, 10 meses. E para o auxílio reclusão, muita, muito cuidado. Essa atualização está saindo quentinha do forno, 24 meses. Pessoal, então quer dizer, olhando aqui, quer dizer que dá para aposentar por tempo de serviço com 15 anos de pagamento? Dá. Mas dá porque antes da lei 8.213 de 91 entrar em vigor, era possível a contagem do tempo ficto, tempo não contribuído e até hoje é possível fazer essa contagem de tempo se você for usar dentro do regime de previdência social, do regime geral, esse tempo anterior a 1991. Ele pode ser usado para cômputo do tempo de trabalho, tempo de serviço. Mas a lei vai exigir o seguinte, para aqueles que aderiram ao regime de previdência anterior, a entrada em vigor da lei 8.203 de 91, nós podemos contar o tempo sim, mas é necessário o tempo de carência mínima de 15 anos. Não podemos confundir tempo de serviço com carência. Tempo de serviço nem sempre é contribuído. Carência é exigência legal de pagamento de prestações mensais. Tá bom? Feita essa distinção legal, nós vamos falar do caso que exige maior atenção que é a carência para fins de salário e maternidade. E por quê? Porque existe dentro do rol de segurados da previdência social que a gente pode rapidamente aqui elencar. Contribuinte empregado, segurado empregado, contribuinte individual, contribuinte avulso, empregado doméstico, segurado facultativo, existe um rol que a lei exige que cumpra uma carência mínima, que cumpra uma quantidade mínima de meses para ter acesso a esse benefício. E são aqui, segundo a tela, as contribuintes individuais, as seguradas especiais, e a gente sabe que o segurado especial é o lavrador, é o pescador artesanal e os facultativos. O facultativo são os aderentes ao regime de previdência social que têm a faculdade de pagar, mas não são obrigados. Os estudantes, as pessoas que não exercem atividade remunerada, o segurado facultativo de baixa renda, essas pessoas, elas precisam comprovar que pagaram no mínimo 10 meses de carência para ter direito ao salário e maternidade. E agora, a última alteração legal, que é super recente, que é oriunda da conversão da MP 871 em lei, que passou a exigir 24 meses de contribuição para o deferimento do pedido do benefício de auxílio reclusão aos dependentes das pessoas que vão adentrar no sistema carcerário. Bem lembrado, o benefício de auxílio reclusão, ele não é devido a todo mundo, não é devido ao preso, é devido aos seus dependentes aptos e constam assim do rol de dependentes da previdência social. E também é bom lembrar que a legislação nova estabeleceu um limite para acesso ao auxílio reclusão e eu já vou lançar a ideia para vocês e mais para frente quando falarmos de benefícios, nós vamos tratar com mais profundidade, mas agora as pessoas que vão ter acesso ao benefício de auxílio reclusão não podem receber mais do que o valor do salário de contribuição tem que ser a renda tem que ser menor ou igual a um salário mínimo, tá bom? É uma alteração recentíssima da legislação e você que já começou os seus estudos para o concurso vocês tem que voltar um pouquinho dar dois passinhos para trás para ficar bem esperto com relação à atualização legal, tá bom? Vamos voltar para a tela. Parágrafo único diz o que? que em caso do parto antecipado o período de carência o período de carência a que se refere o inciso terceiro será reduzido mas como que vai ser reduzido? Em número de contribuições equivalentes ao número de meses em que o parto for antecipado então vamos voltar aqui para a tela é necessário dez meses de recolhimento? é mas para aquela gestante segurada da previdência social que tiver um problema de saúde e o parto antecipar a gente vai retirar meses da carência na mesma proporção de meses em que o parto foi antecipado então existe a exigência legal de pagamento de dez meses mas se for um bebê prematuro que se adiante dois meses nós não precisaremos exigir dez meses nós exigiremos então somente oito meses se o bebê adiantar três meses nós vamos pegar os dez meses menos os três meses que o neném adiantou tá bom? fique bem fixado isso que a regra da carência dos dez meses para o salário e maternidade daquele rol de contribuintes que a lei exige que se comprove carência ele pode ser diminuído em meses tantos quantos forem os meses em que o parto se adiante vamos seguir a lei? Alguns benefícios da previdência social não dependem de carência quais são os benefícios? pensão por morte salário família e auxílio acidente então vejam só pensão por morte salário família são prestações que são devidas e que não dependem de carência e o auxílio acidente por quê? porque benefícios de natureza acidentária via de regra não dependem de carência porque a ocorrência de acidentes especialmente os acidentes de trabalho eles podem prejudicar o sustento do trabalhador não é? e a lei criou esse dispositivo protetivo em se tratando de benefício de natureza acidentária nós não vamos exigir a carência vamos ver o que dispõe os incisos desse artigo segundo inciso auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa muito atenção acidente de qualquer natureza ou causa a professora quer dizer então que mesmo que não seja um acidente de trabalho eu não preciso comprovar a carência mesmo que não seja acidente de trabalho eu tenho esse benefício da lei sim você tem porque a lei dispõe que não é só o caso do acidente de trabalho mas um acidente de qualquer natureza ou causa e também de doença profissional ou do trabalho bem como nos casos do segurado que após filiar seu RGPS fora cometido de algumas das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde atualizada a cada 3 anos de acordo com os critérios de estigma deformação mutilação deficiência ou outro tratamento particularizado a teoria do estigma pessoal é uma teoria que a gente buscou o legislador buscou aporte lá na sociologia o que é o estigma o estigma é uma condição que é nítida e que ela adiciona um valor negativo ela faz com que aquela pessoa tenha um sinal e esse sinal seja perceptível para a sociedade e esse sinal seja um causador de prejuízo seja um valor negativo atribuído faz com que aquela pessoa seja socialmente afastada e aí o que seria isso seria por exemplo no caso das pessoas soropositivas que residem em cidades muito pequenas essas pessoas não tem muita chance de emprego essas pessoas não tem elas sofrem muito preconceito nesse caso o legislador se preocupou de garantir para essas pessoas uma política pública de inclusão por essa razão ele garante a renda sem necessidade de comprovação de carência mas vamos ver que rol que é esse de doenças que permitem que você tenha acesso aos benefícios sem necessidade de comprovação de carência pessoal está aqui no artigo 151 da lei 8.213 eu gosto muito de brincar com os meus alunos e dizer para eles assim que parece aquela música dos titãs o pulso ainda pulsa porque é uma é uma lista muito grande muito grande de doenças mas a gente a gente é guerreiro nós somos estudantes assim olha aguerridos e nós vamos gravar essas doenças porque elas podem ser objeto de questionamento no seu concurso tuberculose ranceníase alienação mental alienação mental é a insanidade né gente é uma pessoa que está abalada tem uma doença mental que não permite que ele tenha noção com a realidade está desconectada da realidade esclerose múltipla hepatopatia grave famosa doença do fígado cardiopatia neoplasia neoplasia é um nome bonito para o câncer tá são os cânceres neoplasia maligna cegueira paralisia irreversível e incapacitante cardiopatia grave cardiopatia é um nome bonito do problema do coração coração doença de parkinson espondiloartrose anquilosante nossa olha você tá vendo cada nome difícil é um tipo de reumatismo que acomete é uma doença muito particular muito incapacitante que gera muitas dores nefropatia grave nefropatia tá relacionada ao rim estado avançado da doença de pagê síndrome da deficiência imunológica adquirida que é a AIDS né as pessoas soropositivas ou contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada contaminação por radiação pode acontecer tanto por profissionais da saúde quanto por pessoas quanto pessoas moradores de determinada região lá em Goiânia teve o acidente do Césio o acidente do Césio vitimou muitas pessoas elas tiveram contato com material radioativo num ferro velho e esse material radioativo no ferro velho foi descartado de qualquer maneira e as pessoas brincavam com aquilo passavam no rosto uma criança comeu porque brilhava no escuro essas pessoas se contaminaram em caso deste um acidente em que há a contaminação da população por radiação a Previdência Social vai imediatamente proteger sem necessidade de comprovação de carência então conforme a gente já estudou até agora os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez podem não ter necessidade de comprovação de carência se se encaixar nesse rol de doenças que a gente está examinando agora no artigo 151 da lei 8.213-91 e a gente aprendeu o nome de cada uma dessas doenças e como elas estão relacionadas vocês prestem bastante atenção porque pode ser objeto do concurso um questionamento nesse sentido de dar o nome da doença e perguntar se há necessidade de comprovação das 12 contribuições não é? então muita atenção é muito importante na lei quando você está se preparando para o seu concurso você pelo menos se não for possível decorar o rol pelo menos você ter uma noção ali olha uma doença grave no coração uma doença no fígado uma doença renal a própria AIDS a cegueira tuberculose tudo isso você precisa ter mais ou menos assimilado porque tem diferença vai ser exigida a carência do segurado mas não vai ser exigida a carência se ele se encaixar nesse rol do artigo 151 vamos seguir com a lei também não dependem da carência os benefícios concedidos na forma do inciso primeiro do artigo 39 aos segurados especiais referidos no inciso 7 do artigo 11 traduzindo do juridiquês pessoal os benefícios de aposentadoria por idade e invalidez auxílio doença auxílio reclusão ou de pensão no valor de um salário mínimo e o auxílio acidente o auxílio acidente ele vai ter o valor de 50% do último salário do último valor do benefício do benefício anterior então não dependem da carência os benefícios de aposentadoria por idade invalidez auxílio doença auxílio reclusão ou de pensão no valor de um salário mínimo e auxílio acidente aos segurados especiais referidos segurados especiais vocês que são os meus alunos maravilhosos sabem que o segurado especial é o lavrador o lavrador em regime de economia familiar não é qualquer lavrador porque pode ser empregado segurado empregado rural também então muita muita calma nessa hora lembre-se sempre que o segurado especial é aquele que exerce a profissão de maneira muito rudimentar seguindo com a legislação não dependem de carência o serviço social a reabilitação profissional que é aquela capaz de devolver e qualificar o trabalhador ao mercado de trabalho e o salário maternidade para seguradas empregadas trabalhadora avulsa e empregada doméstica essa classe de trabalhadoras elas não precisam comprovar a carência para receber o salário maternidade porque a obrigação do recolhimento é do empregador então vamos lá quais são elas quais são elas empregada trabalhadora avulsa e empregada doméstica olha a pegadinha olha a pegadinha presta muita atenção pode ser objeto do seu concurso salário maternidade precisa provar carência em alguns casos sim em outros casos não vai depender da condição da segurada que tipo de segurado que é se for empregada avulsa ou doméstica não precisa comprovação de carência mas vamos voltar no quadro gente só para memorizar mas se for contribuinte individual segurada especial e facultativa vai ter que comprovar os 10 meses necessários para o acesso ao benefício do salário maternidade vamos voltar para o quadro seguir com a lei e finalizar a aula como se dá o cômputo da carência como é que é feito o cômputo a contagem primeiro a partir da filiação é necessário haver a filiação ao regime de previdência social primeira coisa que você tem que ter em mente e dependendo da sua condição de segurado a filiação a contagem vai se dar de forma diferente vamos acompanhar qual é ó a partir da formalização da filiação para os empregados os domésticos e os avulsos nossa mas então esses aqui são aqueles em que a obrigação ela parte sempre do empregador tá aqueles cujo recolhimento depende do empregador eles a carência começa a contar a partir da formalização da filiação a partir da contratação a partir e também pode se dar a partir do primeiro recolhimento sem atraso para contribuintes individuais especiais e facultativos que são aqueles que são responsáveis pelo recolhimento previdenciário então muito cuidado você precisa memorizar e você precisa ter bem assimilada a aula de segurados tá porque se você não souber fazer a diferença entre as classes de segurados você pode dar a resposta errada no questionamento aqui no concurso bom tendo finalizado aqui a aula a gente vai passar para alteração legal só para acabar aqui só para acabar agora essa semana teve uma alteração importante na conversão da MP 871 para a lei e na conversão algumas coisas foram alteradas do que a gente já sabia da MP 871 e essa aqui é uma alteração legal que pode ser cobrada num concurso vamos para a tela na hipótese da perda da qualidade de segurado para fins de concessão de benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez salário maternidade auxílio reclusão o segurado deverá contar a partir da data da nova filiação à previdência metade dos períodos previstos então toda a carência exigida se se o segurado deixar de ser segurado da previdência porque ele passou tempo demais sem contribuir se ele precisar voltar para o sistema contributivo da previdência social no reingresso ele vai ter que para ter direito aos benefícios ele tem que pagar pelo menos metade da carência exigida tá bom então ele aproveita a carência anterior vai contar como tempo contribuído mas para ele poder acessar os benefícios ele tem que ter realizado pelo menos metade dos pagamentos bom então é isso aí pessoal eu desejo a vocês bastante clareza de ideias bastante dedicação que vocês tenham muita garra muita força para digerir bem esse edital assimilar bem o conteúdo e muita 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 garra muita luz e muita força para atingir o seu objetivo tá bom bons estudos para vocês e até a próxima aula tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti